Música Música Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Oi galera, aqui é o Humberto E aqui é o Ronaldo E o parceiro a gente tá aqui pra convidar a todos vocês No dia 10 de novembro, Bloco Pirraça Uma super festa, Humberto Ronaldo, Jorge Matheus e Gustavo Lima É isso aí, o bicho vai pegar, valeu gente Beijo Música Música Música